Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Essa história de que homem não liga muito pra presente e tal, tô falando isso direto, porque essa história de que pai não tá nem aí pra presente, ah, dá um beijo, dá um abraço, tá tudo certo. Olha, não tá certo nada disso, sabia? Porque todo mundo gosta de ganhar presente. E aqui na Expressiva Homem tem cada presente pro seu pai, seja ele qual for. Tem desde o pai que acabou de virar papai até aquele paizão, né Clécio? Aqueles iguais assim os nossos, né? Exatamente, todas as idades, todas as faixas, né? Então nós estamos aqui nesse Dia dos Pais bem especial. Estamos nos preparando aí pra essa data tão importante que é o Dia dos Pais. Você é papai, né Clécio? Com certeza, tenho dois filhos, a Isabela e o Bruno. É uma felicidade muito grande ser pai, né? É, e tem que dar presente, porque a hora que você abre aquele presentão, assim, é tudo de bom, né? Então, o presente é uma forma de a gente expressar esse amor que a gente sente pelos pais. Eu, pelo meu pai, né? E os filhos, assim, né? Então nós preparamos bastante coisas bacanas pra esse dia. Nós temos desde a linha social, desde a linha clássica, até uma roupa mais esporte também, pra aquele pai mais jovem, também mais moderno. Até aquele pai de mais idade também, que é uma roupa mais tradicional, né? E, por exemplo, agora é uma época bem bacana, porque a Expressiva Homem tá com outras promoções maravilhosas. E quais são as promoções, Clécio? Então, nós temos várias opções, né, na loja. É uma gama muito grande de produtos. Então a gente destaca entre elas o suéter, que tem várias cores, em algodão, que é uma peça super confortável. Nesse nosso clima de Joinville, que é o inverno ameno, assim, é uma peça que compõe com uma camiseta, com uma camisa. Então nós temos várias cores. Nós temos também as camisas, também, que estão bem fortes. O xadrez continua, né, muito forte. Então, uma opção bem bacana pra apresentar. Tá em promoção. Tá na promoção. O xadrez tá com uma camisa de algodão, casual, por R$ 79,90. Olha só que preço bacana, né, gente? Tudo de bom. Então ainda tem os palitós também. Nós temos o tradicional, que é o blazer de veludo tradicional, num corte mais amplo, né? Pra aquele papai mais tradicional, que gosta de um corte mais tranquilo, assim, né? E temos também o blazer, também, que é um corte mais slim, mais moderno. Esses blazers estão na faixa de R$ 199,90. Um preço super especial pra essa data, deus pais. E pro pai ficar bem elegante, bem vestido. Oh, e como! Ô, Clássio, tem uns palitós agora, que eles vêm mais curtinhos, né? Esses são pros pais mais jovens? Eu acho que a idade não quer dizer, né? Porque temos pais que gostam de estar sempre antenado com a moda, né? Então esse blazer é um pouquinho mais curto. Até porque a idade tá na cabeça, né, gente? Com certeza. Hoje, a idade não tem limite. Eu acho que vai muito da cabeça de cada papai, né? Então nós temos os blazers mais curtinhos. São os modelos que hoje estão vendendo muito. E é uma opção super legal pra você usar com camisa, com camiseta. Pode em qualquer ocasião, em qualquer evento. Então nós temos esses blazers que estão bem em alta, aqui na Expressiva Home. Legal! Olha, tem uma outra opção bem bacana. Tem os tênis, os sapatênis, tem as meias, tem as cuecas. A loja inteira está preparadíssima pra receber. Olha, vem a mamãe com os filhotes e aquela coisa assim, né? Cada filho tem que dar um presente, né, gente? Se tiver 10 filhos, aí vai fazer a festa. Mas não tem problema, porque os preços aqui da Expressiva Home estão ótimos. E tem também aquelas malas, umas valizes, as mochilas, acessórios em geral. Então nós temos a linha completa, na linha masculina. Passas, mochilas, uma mala pra viagem também. Os acessórios, cintos, carteiras. Perfumaria também, nós temos os perfumes importados. As marcas mais renomadas nós temos na loja também, né? Underwear, então temos a linha completa de acessórios. Qual é o traje clássico pro homem? Qual é o traje básico pro homem? E qual é a cor que realmente diferencia esses homens, Clécio? Então, o traje, existe uma confusão, às vezes, qual é a cor coringa, né? Então, o preto há muito tempo foi usado, né, como uma cor coringa. Mas a cor, realmente, pra você ter no guarda-roupa começar um guarda-roupa com trajes, é a cor azul marinho. É o marinho que é uma cor que cai com qualquer camisa, pode em qualquer ocasião, qualquer evento. Então é o marinho básico? O marinho é o básico, né? E o cinza, né, o grafite, é a cor do momento agora pro homem. Deixa bem elegante. Tem outras cores também, mas essas são as duas cores predominantes agora, né? O preto é bem usado, é uma cor que vai em qualquer evento também, né? Mas o marinho e o grafite são as cores agora predominantes. E a forma de pagamento? Então, nós temos os produtos aí, em preços super especiais, né? Nesse momento agora do Dia dos Pais, as condições são as melhores possíveis. Nós estamos parcelando pra esse Dia dos Pais agora, em até 10 vezes no cartão, né? Ou outra condição também que o cliente queira fazer, flexibilizar, nós estamos aí, junto com a nossa equipe aí, também, pra fazer o melhor negócio pro nosso cliente. Acho que a melhor forma de atender a pessoa que vem aqui é a forma que ele deseja fazer, né? Então, a gente estende até 10 vezes no cartão, mas a forma que for ficar mais adequada pra ele, a gente tá aí pra atendê-lo. É aqui, na Rua Princesa Isabel. 527, bem no centro da cidade. Nós temos estacionamento também gratuito a nossos clientes, bem frente à loja, né? Bem como os demais estacionamentos aqui próximos, nós temos convênio também. Pode vir com comodidade, fazer suas compras, é bem tranquilo, né? O horário é estendido também, até as 20 horas. Nesses dois primeiros sábados, de agosto, nós vamos trabalhar com horário nos sábados, até as 20 horas, pra dar mais tempo pros nossos clientes fazerem as compras também. Bem bacana, então, meu amor, feliz Dia dos Pais! Porque você também é papai. E olha, gente, como eu falei, está combinadíssimo, hein? Nada de ficar dando aquela lembrancinha só, ou talvez nem só um abracinho, hein, gente? Gente, Dia dos Pais é tão importante quanto o Dia das Mães. E por isso que você tem que correr aqui pra Expressivo. Now that we're here, now that we've come...